e aí galera beleza hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma intro semiprofissional no cantazes studio 8 esse programinha aqui ó você pode baixar ele no baixa aqui softtune que talvez eu acho que tenha no steam deve ter ele lá também depois que você tiver baixado o programa você vai abrir ele primeiro para você achar um tema para criar só um intro e vai vir aqui em livraria aqui em cima primeiro você tem a música vamos ver o tipo de música essa é uma música que é estranha não é a música que que você acha passa que tem eletrônicas aqui é acho que essa aqui né vamos ver se tem eletrônica mesmo se é brincadeira é uma eletrônica diferente né vamos ver a segunda aqui você pode usar suas músicas também se você quiser mas vou usar aqui no caso vou usar as minhas porque as que estão aqui no programa é meio sem graça tem vários temas eu vou mostrar três aqui vou escolher um exemplo para mim tem esse aqui o que é um cenário tipo de um se uma onde um círculo em uma nuvem com as estrelinhas mexendo no fundo é bem interessante e aí já tem a animação título aqui básica animação isso aqui é aquela imagem que chama de congelada e sem as estrelinhas em volta e aí você colocaria só seu título no meio aqui onde está o abc se adicionar em seu título e passará a ação e passar precisamente vamos ver tem outra pasta aqui eu não sei o tema que tem dentro vamos ver esse daqui é esse daqui acho que meio básico é meio básico até demais vamos ver outro de cima aqui eu mostrei três quase três já aqui embaixo que eu baixei um tema diferente tem que achar onde que ele está a galera galera e esse quadradinho aqui porventura é bem interessante mas não vou usar ele dessa vez não vamos ver aqui digital stands é isso aqui já vi muito bom se você quiser baixar mais só você vem aqui nessa opção aqui get more media você vai lá e baixa bom achamos aqui que eu achei legal tem mais luzinhos aí eu adiciono título ali no meio para você começar a colocar seu título no vídeo no seu tema aqui peraí deixa eu só dar um negócio aqui galera como é explicando para você começar a colocar o título você primeiro vai ter que clicar com o mouse aqui em cima você pode arrastar você pode arrastar ou clicar com o botão esquerdo aí vai aparecer aqui adicionar timeline proibed aí você vem e clica aqui e ele vai aparecer aqui embaixo deixa eu ver se dá para aumentar um pouco o tamanho dá para você aumentar o tamanho tanto que você quiser passar até de uma hora com esse tipo de intro mas eu vou deixar aqui em 10 beirando 20 e aí para você adicionar o título você vai dar dois cliques em cima não peraí que fez merda aqui não vai dar dois cliques em cima não você vai arrastar ele para cá até aparecer esse mais aqui em cima você vai clicar nesse mais aí vai aparecer o seu opção texto calote você vai clicar duas vezes nele aí vai aparecer aqui para você editar seu texto aqui por exemplo como está aqui aí você vai colocar aqui vai escolher a opção lugar que você quer que ele fique aqui em cima aqui embaixo aqui vai aparecer aqui o meu eu vou deixar aqui em cima aqui aí você dá um clique lá vai para você editar o texto você clica lá de novo e escolha o que você vai colocar o nome desse aqui que eu vou colocar vai ser ah você pode escolher o tamanho aqui também eu vou escolher 48 vou deixar na cor uma cor que destaque ali vou colocar deixando vermelha vou colocar aqui não tiver aparecendo não tem problema não diminuiu bastante vou deixar aqui no 48 na cor vermelha se não der deve ser porque o tamanho não é permitido ali mas deu vou colocar aqui vago gameplays não essa foi foda escrevi olhando o celular é foda vago gameplays pronto aí você vai clicar aqui em cima do programa do textinho vamos reduzir um pouco vamos esticar aqui agora vamos colocar ele aqui vamos dar só um play aqui para ver como vai ficar vamos dar o play ah vago gameplays assim quando está aqui no programa galera é meio lento ainda mas depois que você edita e renderiza ele já fica mais rápido se você quiser adicionar outro texto você dá um outro clique se quiser adicionar outro texto no programa ali num negocinho você vem no T de novo coloca aqui o texto que você quer claro primeiro você vai colocar o tamanho vou colocar aqui agora esse no 36 na cor deixa eu ver vou deixar na cor preta vou deixar na cor preta aí você adiciona seu texto pode ser o texto que vocês quiserem galera que isso cara o caminho da cadeira aqui foi foda mas eu voltei já aí você puxa para cá aí a gente dá o play para ver como vai ficar vamos ver como ficou bom ficou boa bom então vamos ver o tempo que essa aqui vai ficar deixa eu ver se ela começar aqui um pouquinho depois depois a gente estica ela aqui mais um pouco para ir quase até o final e aí assim vamos deixar assim então como um bagulho da impressão vou deixar mais para baixo aqui aqui também tem como você adicionar outras coisas aqui deixa eu ver um calote no zone e como você adicionar calote vou deixar umas tretinhas aqui essas aqui deixa eu ver qual dessas que eu posso adicionar vou adicionar essa setinha aqui aí você puxa ela reduz o tamanho dela dá para você remover ela e também virar e também virar deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui só que você quer que essa parte apareça vai ficar assim vai ficar assim vamos começar de novo aqui o início do vídeo e vocês verem assim ó e vamos começar ficaria desse jeito vocês vão ver agora ó como criar uma intro sempre profissional vamos botar a setinha vai aparecer a setinha vai aparecer ó bom a gente vem aqui de novo em um clube beam deixa eu ver quanto tempo está o vídeo aqui para não colocar só a música aqui galera vou ensinar vocês a salvar qualquer coisa aí não der vocês avisam nos comentários aí do vídeo que eu ajudo só para adicionar música você vai ver aqui import media achar onde estão suas músicas como eu não deixo música nenhuma no pc eu deixo aqui no pendrive vem o cartão de memória você vai achando as suas músicas bom a gente tem uma música minha aqui galera tem essa pasta aqui vamos adicionar isso aqui aí você vem em abrir depois para adicionar a música você vai colocar a adição do timeline e play antes agora a gente vai ver como ficou o vídeo olha aí galera então ficaria assim ó vamos começar né deixa eu ver que a música atrasou aqui é a música também pra atras aqui arrastar para frente o álice vai começar junto você pode também reduzir a música só continuar no tempo mas um vídeo na volta então é só você reduzir do mesmo tamanho que o vídeo pra salvar você vem aqui em file salvar Salvar projeto, coloca o nome aqui, vamos criar uma intro, aí você salva, aí vai aparecer isso aqui, você dá um ok, galera, se vocês quiserem modificar o formato, porque quando você passar para o celular de vocês, vai estar no formato que não vai aparecer para a pessoa, aí você vai ter que vir aqui, converter para mp4, hd, o formato que tem que usar para o YouTube, aí você vem aqui, escolhe aqui, mp4, 1080hp, você vai lá em avançar, avançar, você coloca o nome, pronto, vai em concluir, acabou, vai ser no formato que vocês quiserem, então galera, vou terminar o vídeo, porque está ficando muito grande aqui, então valeu, galera, então é isso, se vocês gostaram do vídeo, dê like, se inscrevam, vejam meus outros vídeos aí para ajudar, então valeu, falou.